Eu quero começar este episódio do assunto perguntando para você, que tipo de eleitor você é? Você é o eleitor que faz estratégia, que eventualmente nem vota no seu candidato preferido no primeiro turno porque quer que um outro vença e vá para o segundo turno junto com o seu candidato, que tem boas chances de estar na segunda rodada? Ou você é eleitor vencedor, aquele que o que está na frente você vota porque você não quer dar um voto perdido? Será que você pode ser, por exemplo, o eleitor fiel? Não importa o patamar das pesquisas de intenção de voto, você não larga a sua candidata ou o seu candidato de forma alguma? Ou você faz mais do tipo eleitor indiferente? Quer saber? Tanto faz. E aí quando chega no dia da eleição você fica até com preguiça de votar e resolve ficar em casa. Ou você é do tipo indeciso? Até a última hora você fica esperando para decidir. E quando eu falo de eleitorado indeciso, tem um dado interessante nestas eleições. As últimas pesquisas têm mostrado um alto grau de indefinição em muitas cidades. Isso quando a gente fala das pesquisas espontâneas, aquela em que o entrevistador não mostra a lista de candidatos. O entrevistado tira o candidato da cachola, tira o candidato da cabeça dele. Pois bem, em Belo Horizonte, por exemplo, quase a metade dos eleitores diz que não sabem quem votar ainda. Em São Paulo esse índice é de 45%. E até no Rio de Janeiro, onde o primeiro colocado aparece muito à frente nas intenções de voto, a taxa de indecisos ainda segundo a Quest está em 43%. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é o eleitor indeciso e a estratégia do voto útil. Qual o peso dos indecisos na reta final da campanha e como o chamado voto útil pode colocar ou tirar candidatos do segundo turno. Eu converso com Felipe Nunes, diretor de pesquisa do Instituto Quest, e com Antônio Lavareda, presidente do Conselho Científico do IPESP, o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas. Quinta-feira, 3 de outubro. Felipe, que o brasileiro deixa tudo para a última hora é uma máxima antiga, a gente já sabe. Mas, desta vez, nestas eleições, os eleitores estão levando isso ao paroxismo. O que está acontecendo? Por que as pesquisas estão flagrando um número tão alto de indecisos? Por exemplo, Quest aqui, está aqui no Rio, onde eu estou, 43% de indecisos. Em São Paulo, 45%. Belo Horizonte, 47%. É um trem com emoção, né? É sim, Natuza. E tem uma variação grande, você pegou alguns exemplos, mas há outros. No caso de Recife, a indecisão é lá, está lá embaixo. Isso tem a ver com um fenômeno que é o grau de clareza que o eleitor tem sobre o cenário eleitoral. O que a gente está observando esse ano é um número maior de cidades com mais candidatos competitivos, com mais candidatos tendo chance de ir para o segundo turno, pelo menos no caso das capitais. E isso está fazendo com que o eleitor, que na verdade está interessado, que está mais politizado, que está discutindo mais política, esperar para ver. Essa semana a gente vai ter o debate da Globo, que é um evento super importante em qualquer eleição brasileira e esse debate, tenho certeza, vai ter uma audiência enorme no Brasil todo, porque vai servir para muitos desses, que até tem uma pista de onde gostariam, que caminho trilhar, que raia, nadar, para onde ir, mas eles estão esperando para tomar essa decisão na última hora, porque querem tomar uma decisão mais consciente, baseada em melhores propostas e, claro, conhecendo melhor esses candidatos. E qual é o perfil desses eleitores indecisos? Claro que vai mudar de cidade para cidade, mas se houver um perfil comum ou pelo menos com maior prevalência, você apontaria qual? Ou quais? O time de inteligência da Quest tem se dedicado a esses dados nas últimas semanas e a gente encontrou, Natos, um padrão bastante claro. Os indecisos são majoritariamente compostos por mulheres de renda baixa que não se classificam nem como de direita nem como de esquerda, ou seja, embora o tempo esteja curto, a eleição está quase chegando, as campanhas ainda têm muito esforço para fazer para persuadir justamente aquele eleitorado, as mulheres de renda baixa não ideológicas, que mais são afetadas pelas políticas públicas municipais, a creche, a escola, a saúde, a infraestrutura urbana, ou seja, parece que não, mas o grande trabalho nessa reta final é conversar com um eleitor ou uma eleitora exigente e que conhece muito de serviço público municipal. As campanhas vão ter trabalho e os prefeitos, os candidatos vão ter que falar diretamente o foco será, o foco será, são as mulheres. Ah, e só para bater numa tecla importante para que fique todo mundo na mesma página, a gente está falando de alto patamar de indecisos na pesquisa espontânea, que é a maneira de entrevistar em que você não mostra para o entrevistado quem são os candidatos, eles falam de cabeça, então ao não serem estimulados com uma lista de candidatos, eles dizem que não sabem em quem vão votar. Quando você vai para a estimulada, que é quando você mostra a lista, aí a outra história fica em patamares, patamares normais, mas nessa eleição a espontânea, essa alta na espontânea de indecisos é maior do que em eleições anteriores? É sim, a gente não tem dados para todas as cidades aqui, para comparar agora, Natuza, mas vamos ficar aqui com dois exemplos, o caso de São Paulo. Nesse momento, na cidade de São Paulo, na espontânea de pesquisas realizadas com metodologias parecidas com a da Quest, quatro anos atrás, o percentual de indecisos era 28%, a gente está falando agora de 45%, é uma diferença significativa. Vamos agora à pesquisa espontânea. Nesse tipo de levantamento, nenhuma lista com o nome dos candidatos é apresentada aos entrevistados. O índice de indecisos é de 46%. Em agosto, Guilherme Boulos foi mencionado por 12% dos entrevistados, passou para 14%, 15% e agora tem 16%. Marçal aparecia com 10%, passou para 15%, 14% e manteve os 14%. Nunes tinha 8%, 13%, 12% e agora oscilou para 14%. O quadro em São Paulo estava mais bem desenhado, quatro anos atrás, numa disputa Covas-Boulos, do que está hoje, com esses três candidatos competitivos. Então, esse é um fator que determina. Na minha avaliação é isso que está explicando, que ajuda a explicar essa diferença. Mas, de novo, não é só em São Paulo. No Rio também o percentual de indecisão é menor, era menor, em Belo Horizonte. Ou seja, de fato, o eleitor está mais cabreiro, está esperando um pouco mais para tomar essa decisão. Bom, a gente entendeu mais ou menos quem é o eleitorado ou a fatia do eleitorado feminino que está mais na retranca até aqui. Mas tem outras capitais em que acontece o fenômeno inverso. Os eleitores estão bem decididos. Então, aqui eu cito, por exemplo, Recife, cito Maceió, cito São Luís. Por que isso não está acontecendo em outras cidades? Por que isso não é, por exemplo, um fenômeno que você vê em todos os pontinhos do mapa, das capitais? Essa impressão que a gente tem de grande indecisão em algumas cidades, ela não se repete nas outras, nessas que você citou, por exemplo, justamente pela clareza de cenário. O eleitor, quando sabe, quando ele tem mais informação, quando ele tem mais certeza sobre o quadro eleitoral, ele tem mais facilidade de tomar decisões. Por exemplo, é mais fácil fazer voto útil, sabendo quem tem mais ou menos chance. É mais fácil fazer o voto de favoritismo, de ir para aquele, não querer perder voto e votar no candidato que tem mais chance. Ou é mais fácil você escolher aquele que você rejeita menos por oposição a alguém que tem uma vantagem. Então, esses fenômenos todos, eles acontecem, o voto estratégico, Natuza, e não o voto sincero, ele é mais comum em cenários mais claros. E é isso que acontece nas cidades que você acabou de citar. O eleitor tem mais certeza do quadro, tem mais clareza sobre o que tende a acontecer. Lembrando sempre que quem define a eleição é o eleitor na urna. As pesquisas mensuram o clima da eleição. A gente é um termômetro que pode variar a temperatura dependendo do que acontece com chuvas e trovoadas ao longo do caminho. Sem dúvida nenhuma. E eleitores mudam de ideia. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Na sua avaliação, o que pode determinar uma mudança de voto nessa reta final? O padrão dessa eleição, Natuza, tem sido o seguinte. Prefeitos bem avaliados, prefeitos que fizeram uma boa gestão, têm conseguido melhor intenção de voto do que seus concorrentes. Ao contrário, prefeitos mal avaliados não têm conseguido boa intenção de voto. Isso está sendo uma máxima, que é o que a gente chama de vantagem do incumbente em processos eleitorais. O que está mudando? O que está mudando é que há um fenômeno eleitoral de identidade de grupo, de identidade política, que nessa reta final está permitindo com que eleitores se organizem em grupos, se organizem em blocos, em busca de candidatos que se pareçam, que se assemelham mais com suas identidades. E é aí que as grandes surpresas podem acontecer, os grandes movimentos podem acontecer. A gente está vendo isso em algumas cidades, a gente está vendo no Rio, por exemplo. Quanto mais o eleitor descobre que o candidato da direita, que representa aquilo que foi, por exemplo, o bolsonarismo em 2022, mais o ramagem cresce no Rio de Janeiro. Esse é um exemplo claro dessa movimentação. Eduardo Paes, do PSD, tinha 49% na pesquisa de julho. No mês passado, chegou a 60%, depois 64%, caiu na última para 57% e agora oscilou para 53%. Alexandre Ramagem, do PL, tinha 13%, foi a 9%, depois 13%, foi a 18% na última pesquisa e hoje tem 20%. A gente tem fenômenos parecidos com esse em Fortaleza, com o Evandro Leitão. Quanto mais o eleitorado descobre que ele é o candidato do PT, ligado a Lula, ligado a Camilo, ex-governador, atual ministro do governo Lula, mais ele cresce nas pesquisas. Na pesquisa de 22 de agosto, André Fernandes, do PL, tinha 14%. Cresceu para 21%, agora aparece com 25% das intenções. Evandro Leitão, do PT, também tinha 14% no primeiro levantamento. Também cresceu para 21%, agora tem 23%. Capitão Wagner, do União Brasil, aparecia com 31% das intenções de voto no primeiro levantamento. Caiu para 24% e hoje tem 18%. José Sarto, do PDT, tinha 22% das intenções em agosto. Depois apareceu com 18% e agora mantém os 18%. A clareza sobre as identidades, afinidades políticas, Natuza, estão produzindo mudanças no quadro nas últimas semanas e podem se intensificar daqui para frente. As campanhas estão fazendo, algumas campanhas, no caso de São Paulo, uma verdadeira blitzkrieg para voto útil. Você acredita que o impacto do voto útil vai ser grande nessa eleição? O que os sinais que as suas pesquisas emitem nos dão de pista? O pressuposto do voto útil é que o eleitor consiga com muita clareza identificar quem tem mais e quem tem menos chance de ser competitivo, de ter um desempenho melhor ou pior nas urnas. O eleitor usa a pesquisa como uma bússola, como um instrumento para tomar decisão. Muita gente fala, mas as pesquisas apontavam um cenário que deu diferente do que aconteceu na urna, muitas vezes isso é provocado pela própria pesquisa. O eleitor, por exemplo, vou dar um exemplo claro que aconteceu, a gente mediu isso muito bem no estado de São Paulo em 2022, a gente via ali o Haddad em queda, o Tarcísio crescendo na reta final, na última pesquisa a gente capta os dois empatados, já com o Tarcísio ultrapassando o Haddad, e o Rodrigo Garcia, que era o governador, em queda. Quando a gente projetou esse dado um dia depois, o que a gente descobriu? O eleitor viu a pesquisa, o eleitor conservador, antipetista, viu a pesquisa e disse, opa, o Rodrigo Garcia não tem chance, ele tem uma competitividade menor, então vou votar logo no Tarcísio, porque eu não quero que o Haddad seja candidato. O que é impressionante, né, Atuza? O percentual do Haddad ficou exatamente no mesmo lugar que a Quest projetava, enquanto o Tarcísio teve aquilo que eram as suas intenções de voto na pesquisa do dia anterior, mais a diferença do que migrou do Rodrigo Garcia para ele. Então a pesquisa é um instrumento, é uma bússola. E o voto útil, ele acontece nesse cenário, quando é claro o que está acontecendo. Em São Paulo, com três candidatos competitivos, é mais difícil para o eleitor fazer voto útil. Então eu acredito, pelo menos agora, né, a gente está aqui gravando esse episódio ainda no meio dessa semana, ainda não há tanta clareza para que o eleitor possa se manifestar, vamos ver se sábado isso se modifica. Felipe Nunes, sempre um prazer receber aqui, você sabe, você é um assunter honorário aqui do nosso podcast. Muito obrigada, bom trabalho para você. Eu que agradeço, Natuza, sempre um prazer estar aqui com você. Obrigado mais uma vez pelo convite. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com Lavareda. Lavareda, diante da sua vasta experiência em pesquisa e eleição, eu queria te perguntar qual é o fenômeno dessa reta final? O que vai pesar mais? É o número de indecisos? É o voto útil? O que está acontecendo nesses últimos dias antes do primeiro turno? Quando você chega agora no que a gente chama reta final, para a Medita, última semana, você tem dois movimentos. Os candidatos precisam expandir suas intenções de voto, então eles fazem todos os esforços que conseguem fazer, sobretudo, e é importante chamar a atenção para a criação de fatos nesses últimos dias, novos fatos vão ser muito importantes, e ao mesmo tempo eles precisam solidificar suas intenções de voto e conseguir que o máximo dos seus eleitores compareçam às urnas, Natuza. Porque o que vai decidir a eleição, quando a eleição está muito apertada, como São Paulo, empate triplo até agora, será uma combinação de voto estratégico, de voto nulo, ou seja, candidatos que perderão mais ou menos no voto nulo. O voto nulo não é um voto, não tem tecla na urna para o voto nulo, tem para o voto em branco. Então, o voto nulo é frequentemente erro de eleitores de menor escolaridade, também tem menor renda. E da abstenção, Natuza, a abstenção joga um papel super importante, ou seja, qual é o candidato que perde mais ou perde menos com a abstenção? Só lembrando, em 2020, por exemplo, pega o caso de São Paulo, em 2020, 2.632.000 eleitores paulistanos não votaram. Foi uma eleição atípica, etc e tal, mas sete pontos apenas a mais do que ocorreu em 2016, quando 1.940.000 de eleitores paulistanos não votaram. Foi 22%. Acredito que esse ano vai ficar aí entre 20% e 22%. E isso não aparece propriamente nas pesquisas, Natuza. Daí a dificuldade de se cravar exatamente em que direção vai se dar o desempate nessa reta final. Agora, você falou do voto estratégico. É a mesma coisa que voto útil? O voto estratégico é o que é popularmente chamado de voto útil. Aquele eleitor que, nessa semana, já começou a perceber quais são os candidatos que têm mais chance de ir para o segundo turno. Isso envolve a dinâmica do segundo turno. Isso existe em todo o mundo e sistemas pluripartidários. Por exemplo, numa eleição americana não tem voto estratégico, mas eleição na Alemanha tem, em Portugal tem, no Brasil tem, na Bélgica tem. Onde tem sistema pluripartidário, você tem voto estratégico em diferentes proporções. Você vai ter também, na hora da urna, em função dos efeitos das pesquisas divulgadas, um pouco de efeito bandwagon, o efeito manada. Também é de eleitores, um pequeno percentual deles vai votar influenciado pelo candidato que lhe parece que tem maior chance de votar. Mas também existe o chamado efeito underdog, eleitores solidários com aquele candidato que não tem chance, e que continua, e continuam, então, aferrados a ele ou querendo colocá-lo num patamar melhor. E também há aqueles eleitores, Natuza, que decepcionados com as chances dos seus candidatos, eles aumentam sua probabilidade de absenteísmo, ou seja, de não comparecerem. Lembrando, Natuza, que é sempre o caso de São Paulo, que é a cidade mais importante do país e cuja campanha recebe, naturalmente, a atenção de todos. Você olha para o que ocorreu no passado recente, eleição de 2020. Há cinco dias da eleição, lembrando que em 2020 a eleição ocorreu com um cronograma diferente, a votação foi tardia, foi 15 de novembro, mas há cinco dias, só há cinco dias, em relação à pesquisa anterior, o Celso Russomano perdeu uma grande soma de votos, entendeu? Ele perdeu, deu uma diminuída grande e foi ultrapassado pelo Guilherme Boulos. Ele foi ultrapassado pelo Guilherme Boulos. O Boulos assumiu a vice-liderança só há cinco dias da eleição e se manteve nessa vice-liderança. Em 2016 também, o Russomano perdeu mais até, em 2016, na última semana, perdeu oito pontos entre a penúltima pesquisa e a pesquisa da véspera da eleição, Natuza. Agora, e o voto envergonhado? Que papel ele está jogando nessa eleição? Você acha que no caso de São Paulo, o voto envergonhado vai se revelar grande? Os indecisos que a gente vê nessa eleição são, de fato, pessoas que não sabem em quem votar por circunstâncias diversas? Ou uma boa parte deles está só com vergonha de dizer em quem vai votar porque não quer ser incomodado? Um eleitor a essa altura, com a massa de informações que circulam, etc., eu parto sempre com a minha experiência do suposto que esse eleitor, esse não-sabe-da-questão-estimulado, esse eleitor muito provavelmente vai estar contido na abstenção. O que vai haver, de fato, é voto estratégico, entendeu? É voto estratégico, vai haver perda de votos para alguns candidatos diferenciadamente em relação a outros na abstenção e também algum voto nulo. Candidatos que têm uma maior concentração em camadas de menor renda e menor escolaridade, como eu dizia, também são afetados mais pelo voto nulo. Esse mesmo critério, menor escolaridade, menor renda, ele também está presente como um fator principal da abstenção, Natuza. Agora, no caso de uma eleição super embolada como a de São Paulo, o peso do voto estratégico não tende a ser menor porque o eleitor fica mais confuso sobre o que fazer. Eu não sei se eu vou estar aqui nesse candidato, se eu vou fazer com que o segundo turno seja... Eu vou votar num candidato que eu não quero para que esse vá para o segundo turno e aí ele disputar com o candidato que eu quero que ganhe. Não fica mais nebuloso o cenário para as pessoas? Fica mais nebuloso, é verdade. Agora, é preciso lembrar o seguinte, às vezes a gente vê no noticiário, aí você acompanha isso muito bem, Natuza, campanhas que dizem que vão fazer a campanha do voto útil nesses últimos dias, uma campanha tocando isso, nós vemos isso em 2022 também. E eu sempre comento que isso é um movimento muito arriscado.